Muita gente me pergunta se eu vivo do sexto round, se dá para pagar os boletos com a grana do clube dos membros e do AdSense, até fazer uma pergunta mais macro, dá para sobreviver no YouTube com canais de nicho, sem ter milhões de inscritos, ou sem fazer mais de 100 mil visualizações por vídeo? Eu tento responder essas perguntas da forma mais transparente possível no vídeo exclusivo para os membros desse mês, então se você é membro do canal, no final dessa resenha, é só clicar no link aqui do lado que você vai ver esse bate-papo sem edição, eu falando aí com o coração, beleza? Só no final do vídeo, clica aqui do lado. Vamos para a resenha do dia. Nas últimas semanas, os bastidores do MMA fervilharam com a informação de que Conor McGregor voltaria em julho para enfrentar Nate Diaz pela terceira vez. Além de Donauet confirmar que eles vão se reencontrar cedo ou tarde, Kobe Covington cravar que essa luta está certa, o fato de que Diaz e Poré demonstram diariamente que querem se enfrentar e nada acontece, é um grande indício de que o rapaz de Stockton está sendo reservado para o homem mais popular do esporte. Até porque depois de duas derrotas traumáticas para o diamante, é natural que o irlandês não esteja com a moral mais elevada, e um rosto familiar seria ideal para sentir a temperatura da água. Eu, francamente, não tenho qualquer interesse por essa trilogia, acho que o bonde passou, mas também entendo que vende facilmente ao norte de um milhão de pacotes PPVille. As coisas são como elas são. Acontece que hoje, o muito imprevisível Diaz, disse que quer estar no card do Bellator no Havaí, em abril, junto com o amigo Yancey Medeiros. Tipo do nada, Scott Coker, claro, adoraria recebê-lo, mas como ainda tem mais uma luta no contrato com o Ultimate, pode esquecer. Dana White não faz esse tipo de caridade. Só que além desse pedido pra lá de estranho, Diaz tem demonstrado zero interesse por McGregor. Chamou recentemente o irlandês de frágil e disse que ele precisaria de algumas vitórias antes de qualquer conversa. Aí, pra completar o combo, McGregor, que sempre deixou claro que voltaria pra disputar um cinturão direto, disse o seguinte hoje em conversa com seu próprio site, o McLife, abre aspas. Eu realmente não me vejo voltando para os 70 quilos. Agora estou maior e mais pesado. Um desafio entre eu e o Kamaru Usman valendo o título dos meio médios é a luta que mais me salta aos olhos. Além disso, estou bem confiante com as chances contra o Usman, um wrestler destro com um jab. O que mais ele pode fazer? Não vejo perigo nesse cara. O nigeriano, lutador número um peso por peso, respondeu o desafio de bate pronto, abre aspas. Ele disse que vai fazer o quê? Vocês querem ver um assassinato no octógono? Emojis de risos. Bom, vamos lá. Se McGregor ligar hoje pro Dana White pedir essa luta, ele consegue? Sim, Kamaru Usman assinaria o contrato com um sorriso no rosto. O pobre do Leon Edward sentaria na banana, né? Mas é o efeito colateral pra ter um pay-per-view com potencial pra bater o UFC 100 e o UFC 257, que venderam 1.6 milhão de pacotes. Acho que nem preciso salientar aqui o quão terrível seria esse casamento pro irlandês, além de dizer que ele começou a carreira lutando com 66 quilos e o Usman com 84. E que o ponto fraco do notório é exatamente o ponto forte do pesadelo nigeriano. O wrestling, ou seja, se o Habib menor já fez todo aquele estrago, imagina só o Usman. Mas ao contrário do Covington desafiando o Adesanya, resenha de ontem, acho que aqui é uma pequena chance de não ser só a ventania de língua. Sim, não descarta a possibilidade do McGregor estar usando a mesma estratégia do caos, né? Mirar num figurão, número um peso por peso, pro seu nome circular. Mas ao contrário do americano, que nos últimos anos só tem aceitado veterano e luta que o favoreça, o história do McGregor, ame ou odeie, não é esse. Relembrando, ele foi do aldo campeão dos penas pro Rafael dos Anjos, campeão dos leves. O dos Anjos se machucou, ele topou o Nate Diaz com 77 quilos depois de ter lutado com 66, disputou o cinturão dos leves contra o então campeão Ed Alvarez, foi disso pro Floyd Mayweather, voltou pro MMA contra o Habib Nurmagomedov, e no segundo retorno pegou o Dustin Poirier. McGregor sempre foi expansionista, de um desafio pra outro maior, e a única exceção é Donald Cerrone, que também não é um qualquer. Pra deixar claro, nem acho que esse é o principal motivo. Preço passado não significa preço futuro. Mas para só pra pensar, o cara é muito, muito rico, mais de 100 milhões de euros em patrimônio. McGregor hoje tem pelo menos 4 negócios próprios, além de patrocínios entrando todo mês. Lutar por dinheiro nem faz mais sentido, porque ele faz muito mais grana fora do octógono. Qual é o sentido de chover no molhado com o Nate Diaz? Porém, de novo, com o cara vindo de derrota, o Habib parou. Aonde tá a motivação pra mais do mesmo? Ainda que ele tenha cacife pra voltar enfrentando o Charles Dubron ou o Justin Gaete, McGregor já foi campeão dos leves. É feito repetido. E mesmo que Top fazer o corte de peso a essa altura do campeonato, perca o tamanho atual e vença, alguém acha que o McGregor vai defender esse título contra Benioh Dariush ou Islam Mahashev? A única chance de entrar pra história, quebrar todos os recordes e virar o primeiro em alguma coisa de novo é conquistando o terceiro cinturão. E por mais improvável que seja uma vitória sobre Kamaru Usman, historicamente, esse é o tipo de risco que McGregor gosta de correr. Alto risco, alta recompensa. Sendo que ele não terá qualquer tipo de responsabilidade. Tranquilinho, franco atirador. Vai ser zebra na proporção de 10 pra 1. Se perder e tiver o interesse de não deixar o esporte por baixo, arranja qualquer luta festiva contra qualquer um. O dinheiro já tá feito. Se vencer é imortalizado. De verdade, não ficaria chocado se o fato dele estar ficando cada vez mais pesado acabasse batendo com a declaração de hoje. Só pra deixar claro, não tô aqui dizendo que acho altamente provável que o retorno do McGregor seja contra o Usman. Acho mais provável que seja contra o Nate Diaz. Mas na situação dele, com o patrimônio que o cara tem, e sem o interesse claro no esporte pro longo prazo, pode ser que ele tente um tiro no escuro pra grandeza, né? Ele não tem muito a perder com isso. Mas o que vocês acham? Acham impossível? Acham como o Kobe Covington desafiando o Skyward Sanya? Ou tem uma pequena chance dele tomar esse amassinho? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, por favor, que ajuda bastante o sexto round, a forma da nossa reciprocidade. Se quiser nos ajudar ainda mais, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e você assiste o vídeo que eu citei no início do vídeo, né? Eu falando sobre a monetização no sexto round. É possível viver de um canal de nicho pra um público limitado aqui no YouTube? Se você é membro do canal, é só clicar no vídeo aqui do lado que você confere, né, todos os bastidores do sexto round. E tem a resenha de ontem do Lucas Carrano falando sobre José Aldo Jr. vs. Celino Popó Freita. Há um caminho pra essa luta acontecer. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.